Vamos fazer agora a calda do pudim de leite com chocolate. Eu vou colocar três colheres de açúcar e eu estou usando esta panela aqui porque fico me perguntando sempre, ah, tem que usar só aquela forma, não, tanto que eu vou usar essa panela, tá? Vou esperar que o açúcar derreter. Isso, a calda já está derretendo. Agora eu só vou espalhar aqui, ó. Aqui dos lados. E pronto, quem quiser mais calda, gente, aí põe mais açúcar, igual minha irmã ela faz com uma xícara de açúcar. A minha calda, eu não gosto, não precisa ficar muito cheia, não. E assim eu acho que tá bom. Eu vou utilizar meio litro de leite morno e não quente, tá? Vou pôr um minuto no micro-ondas. Bom, enquanto o meu leite esquenta, eu vou colocar seis ovos aqui no liquidificador e oito colheres de açúcar, na outra receita eu dei dez colheres de açúcar, mas eu vou colocar oito porque eu vou colar, eu vou colocar duas de chocolate, tá? Porque esse vai ser pudim de chocolate. Bom, já coloquei os ovos e uma colher de açúcar. Agora a minha assistente master vai colocar as outras. Duas. Vamos lá. Três. Ai! Quatro. Cinco. Mais rápido. Seis. Sete, oito. Vamos, tem que ser oito. Sete. Oito. Duas colheres de chocolate. Aqui eu já vou colocar o leite morno, morno e não quente. Uma, duas bem cheias as colheres de chocolate. Agora é só bater no liquidificador. Bom, aqui tá a minha forma, eu vou colocar em banho-maria. Na verdade não é uma forma, é uma panela e eu deixei propositalmente porque tem gente que me pergunta, ah, mas tem que ser nessa forma? Não, você pode fazer em qualquer coisa, tanto que eu vou fazer nessa panela. E aqui tá, eu já bati no liquidificador, o meu pudim. É a massa dele. Então eu vou colocar aqui. Esse barulhinho é que tá rachando ali a cauda. Tá em 240 graus o forno, mas eu vou baixar pra 210 e vai ficar por uma hora cozinhando em banho-maria, tá? Vamos lá, nosso pudim já está frio e já tá soltinho da forma. Agora a gente vai virar. Ficou, vai. Vamos cortar aqui, olha a corzinha. Ah, ficou bonitinho, olha só. Ficou durinho. Né? Olha aqui. Ah, ficou bonito, gente. O marido que colocou fora do prato. Tá bom? Beijão, até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.